É isso ai galera, estamos aqui na Dipolvidência para homenagear o show do nosso amigo MC Júnior que daqui a pouco vai estar entrando no palco ali, ele, o nome da Sarina, o nome da Sarina Estamos aqui para a presença também do nosso amigo, o presidente do motogrupo Anaconda e do Asfalto Ele e a encosta dele representando aqui, a encosta do Asfalto, o Max, o Santinho A beleza, cada vez melhor, vai ter umas piadas, uma programação bacana A nossa sete funcionando na Rafael Valdesilva, no Max Bar E estamos de novo, obrigado A nossa seta, o Max Bar, 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 o Max Bar. É liberado para comparecer, prestigiar, participar das festas Lá na Rafa é o Vaz e Silva, o Vaz e Silva, o Vaz e Silva Beleza, aí deixa eu te perguntar uma coisa agora Você, a gente já sabe que é o presidente do nosso grupo Abaixo de você, quem é o presidente que fala em nome do grupo? O nosso vice-presidente se encontra aí de Paraná É o nosso que responde para o nosso grupo Beleza, tem alguma coisa para falar aí, só uma coisa para você tiver? Não, não, tranquilo, por favor, valeu, cariño Esse é o sorriso mais bonito que tem aqui em Porto, velho, olha essa bonita Maravilhoso, valeu, valeu, obrigado Maravilhoso, valeu, 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 valeu Maravilhoso, valeu, 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 a profissão do clima e depois, toda essa rapaz ela que faz um trabalho sério e se eu esquecer alguém me desculpa, porque realmente a cabeça do DJ vira a cintura por hora então fica complicado mas é o seguinte, você, acho que você deve ser muito feliz você está sempre dando uma força para a galera, mostrando o trabalho dele não sou aqui muito velho, mas não sei o que você não acha que você vai tocar assim eu acho que você é muito feliz, tem que estar com a sua casa, só que o trabalho dele a gente está na rua, se a gente não pode dar, só nem o que eu faço com vocês pode entregar, mas eu acho que o nosso cintura aqui é muito fechado eu acho que as portas tem que dar ventas, está tudo novo eu já trabalho na casa, já por exemplo, 20 anos então eu estou em uma classe e eu quero conhecer, eu quero fazer a cidade eu acho que o PS, de que eu estou aqui, eu sou eu e acabou, não existe mais isso eu acho que todo mundo está aí, tem bons profissionais tem gente que trabalha no campo, que não tem a oportunidade de tocar, de começar o trabalho nativo são em outras casas, então eu acho que esse é o momento que o primeiro tem problema algum, desde que o cara faça um trabalho profissional é bom deixa aí, eu acho que fica, eu acho que normalmente eu não aceito uma alegacional até ninguém é isso que você nem ser uma pessoa extraordinária, eu devo demais e você chega até na tua casa e chega até comigo, mas meissa e no outro motivo eu não prefiria ser o trabalho de sua pessoa Eu também te admiro, você é um cara de mel do rio, pensou teu nome aqui, deu um talento, você sabe disso, é uma referência do fã, tanto é que você é carioca, é uma referência, a gente não dá uma referência também, eu particularmente, a casa tá porta aberta pra você, onde você quiser, é nóis, já é. Valeu galera, foi com prestígio né, Flávio Dapis, esse merece, toda a respeito que possuvesse, todo o que tem emprestado em Rondônia, não só meu, meu salto tá aqui, mas a galera todinha, acompanha um pouco o trabalho dele, pra você saber quem é a pessoa Flávio Dapis, valeu galera. E aí agora com o Axtro da Noite, o MC Júnior, daqui a pouco vai estar ali naquele palco ali, fazendo um super show pra gente, vem aqui Júnior, e aí, preparação para o show, a gente dá uma divulgação, a gente não deu aí, afogada, a casa cheia, Graças a Deus! Beleza! Muito boa! Dá pra tomar uma água Dá uma relaxada Aqui no camarote Pega pra chão Dá uma trocoada mesmo É o seguinte Tô sabendo que você trouxe uma dança linda aqui fora Vai! Uma morena! É um menino que tá com trabalho agora com a gente Fazendo esse trabalho assim Se encaixou no grupo Para continuar com o trabalho Que já tem de tanto tempo MCJ e dançarinas e tal Agora vai estar organizada com a gente De Manaus Vai de Manaus Aí vai ficar com a gente e pauta o Brasil todinho Eu tô com o apoio, ele tá com o posto Eu tô com outras pessoas Eu agradecer a fazer MCJ Fazer dançarino, obrigado A dançarina linda E o que que você tem pra dizer pra galera aí Que não veio nessa festa de hoje aqui Bom... A galera que ficou em casa aí Vai perder a festa com certeza Mas aí ó... Esse é um trabalho da Nacional Music Que tá acumulando nas festas agora É um show realizado É... É... Pra gente fazer esse trabalho Envolvendo o verdadeiro preço nacional É um estilo novo que tá crescendo na região Quer dizer... Não só na região Mas no Brasil É um estilo novo É um estilo velho Mas tá sendo reconhecido agora E agora você sabia que Ao longo dessa entrevista Que eu vou fazer pra galera aqui e tal Sabia que tem várias celebridades aí Eu tive... MC aqui pra todos No Rio de Janeiro Vem pra este diato de show aí hoje Legal né? Beleza garoto? Boa sorte lá A gente vai se ver levar Beleza? Daqui a pouquinho o show Boa sorte lá No Rio de Janeiro Vem pra eu ver E ai não é Que vem aqui A nossa galera Tem de tudo A gente vai ter de tudo Tem de tudo Pra ver o nosso amigo aqui Com Eric Com a pobóa Acho que o amigo É a gente aí na igreja Aqui tá doido com a gente O que vem A gente vai trabalhar aí Pra mim é uma honra Estar trabalhando pro DJ Carioca En companhia É só é muito bom A gente viajando e fazendo esse jogo foi legal demais, é uma honra pra mim. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí, é isso aí. 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 E a expectativa pra voltar? Quanto? Já tem dado? É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí, é isso aí.